E o Vitória está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória, que caiu no último ano para a Série C e fez o famoso bate-volta, está de volta à Série B. A definição se deu apenas na última rodada. O Vitória precisava vencer o Paissandu em Belém para conseguir o acesso sem depender de ninguém. A outra opção seria um tropeço do Figueirense em casa contra o ABC. Na Curuzu, o Paissandu saiu na frente, mas o Leão da Barra conseguiu empate 1x1 no estádio da Curuzu. Com isso, o Vitória dependia do Figueira. E lá em Florianópolis, o Figueirense não conseguiu mais contra o ABC. Fim de jogo 0x0 e com isso a equipe do Vitória conseguiu o seu acesso para a Série B do Brasileiro. Por outro lado, comemoração também para a equipe do ABC, que acabou o grupo na primeira colocação. ABC que já tinha conseguido o seu acesso na semana passada. E com os desenrolados resultados, o ABC conseguiu a sua vaga na final, já que apenas o primeiro colocado segue vivo na Série C para brigar pelo título. O segundo do grupo, Vitória, conseguiu acesso. E então, ABC e Vitória estarão na Série B do Brasileiro para o próximo ano. Amanhã tem a definição do outro grupo. Mirassol, Aparecidense, Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda brigam por duas vagas. Um abraço e até a próxima.